Pessoal, 12º Batalhão, Comandante Salema, como eu havia prometido para vocês, estou aqui com o Jair Bolsonaro e ele vai dar um alô para vocês. Aos amigos do 12, Niterói, Jair Bolsonaro, pode ter certeza, né? Nós vamos vencer essa batalha. E ela começa aqui em Brasília. Aqui é que saem as políticas que atrapalham vocês aí. Brevemente, essas políticas eram completamente diferentes. Um abraço a todos, tamo junto, vamos chegar lá, hein? Até mais!